O Brasil, o maior aí em biodiversidade, país cheio de florestas que estão sendo cortadas, com grandes rios que estão secando, está morrendo, não só ele, mas toda a natureza planetária, por conta da nossa irresponsabilidade, principalmente manipulado por essas grandes mídias, que todo dia nos bombardeiam com solicitações e pedidos de ajuda para salvar o planeta. Não desperdice água, lave o carro com balde, faça xixi no chuveiro. Como é que eu vou segurar até sábado, se hoje é quarta? Ao mesmo tempo que veicula e incentiva ali, grudadinho, aquele nostálgico feliz anúncio de que carne tem que ser freguda. Nós vamos fazer a nossa parte, afinal nós somos pessoas bem... Mas o engraçado é que ninguém divulga que para fazer um quilinho daquela carne, foram utilizados cerca de 15 mil litros de água. Ou seja, seria de uma torneira aberta durante seis horas. Seis horas da fucking torneira open. Ou seja, fecha a torneira, mas não fecha a boca. E quase metade, eu disse metade, de todos os cereais produzidos aqui no Brasil vão para alimentar os animais de criação. Só que enquanto as grandes mídias estão televisionando este carnaval político, a Amazônia, ó, tá se fudu... Vamos comemorar a queda da taxa do desmatamento da Amazônia, que em 2016 subiu 29% no segundo ano consecutivo. Entendeu? Eu juro que particularmente eu não entendo esse tipo de comemoração. Tá bom, temos que reconhecer quando esse índice cai. Ok, mas comemorar para que o ano seguinte ele continue lá, porque o desmatamento continua. Ok, ou será uma comemoração de aniversário que todo ano tem. Afinal, mais um empreendimento ecologicamente correto está ganhando força lá no Alto Xingu. E aquele local mesmo que está sendo construída as usinas e tal. Uma mineradora lá do Canadá fechou um contratinho de exploração de 10 anos de ouro, cerca de 50 toneladas, mais do que a Serra Pelada tirou no mesmo período. E essa extração vai ser a base de cianeto. O cianeto é um composto químico aí e tal, que ele entra dentro da rocha, ele lava o ouro lá dentro, tira esse ouro na forma líquida e depois no processo é separado o ouro do cianeto. Sem contar que essa porra é perigoso pra caralho pro ser humano. É uma ameaça pros animais e pro meio ambiente por conta da sua alta toxicidade. E quando são descartados e acontece um vazamento, pequeno que for, é um peido de vazamento. As terras e lagos podem ficar infertis por tempo indeterminado. Mas fique tranquilo, porque os rejeitos dessa mineradora vão ficar numa barragem. Barragem, barragem, hã? Hã? Nome bom esse, né? Nós temos boas lembranças de barragem, né Mariana? E essa barragem vai ficar numa distância segura de um quilômetro e meio do leito do rio. Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Então é isso! A gente vai ficar assistindo de camarote toda essa merda acontecer? Por isso que eu falo e repito. Reveja seus hábitos, repense seus conceitos, levanta a cadeira, faça alguma coisa. Só não seja indiferente.